Olá, tudo bem? A reforma da Previdência deve ser votada no plenário da Câmara a partir de terça-feira, mas para valer mesmo, ainda precisa de outras votações na própria Câmara e no Senado. O texto base já aprovado mantém a fórmula de idade mínima mais tempo de contribuição e fixa um período de transição. Quem faz exercício emagrece, certo? Nem sempre. Uma pesquisa americana analisou pacientes gordinhos por seis meses. A conclusão é que quem fazia atividade física não emagrecia de verdade. Sabe por quê? A pessoa acabava comendo mais ou se dando um presente por ter malhado. É possível uma obra de arte ter cheiro? No museu mais famoso do mundo, sim. O Louvre chamou oito perfumistas para criar essências para grandes obras expostas lá, como, por exemplo, a Vênus de Milo. Que experiência curiosa, hein? Quer saber mais? Vai lá no r7.com.